Do Jeito de Deus Jared é um menino que vive em Ruanda. Sua mãe é do México, e seu pai é da Costa Rica. Por isso, ele é metade mexicano e metade costarriquenho. Jared mora bem longe da sua terra natal, pois os seus pais trabalham como professores na Universidade Adventista da África Central, em Ruanda. Jared gosta muito de ser um menino missionário. Em um domingo, ele levantou da cama num pulo, sentindo-se cheio de energia. Fez uma oração agradecendo a Deus pela noite e pedindo as bênçãos pelo novo dia. Também leu a Bíblia e estudou a lição da escola sabatina. Só depois ele saiu do quarto para suas atividades. Seu pai e sua mãe já estavam na sala, esperando por ele. Bom dia! Ele falou com um enorme sorriso no rosto. Bom dia, filho! Responderam seus pais. Arnoldo, seu irmão mais velho, veio se juntar ao restante da família para fazerem o culto da manhã. Esse era um momento especial para eles. Gostavam de estar juntos lendo a Bíblia e orando. Depois de uma refeição caprichada, Jared e Arnoldo correram para fora. Não viam a hora de sair para andarem de bicicleta. Eles se divertiam muito juntos. Depois de um tempo, o pai foi chamá-los para que o ajudasse a levar algumas coisas para um depósito que ficava do outro lado do campus da universidade. Os meninos gostavam de ajudar o pai. Os garotos teriam que esperar um tempo até que o pai buscasse o carro. Depois do que pareceu ser uma eternidade, a mãe veio chamar os meninos para que voltassem para casa. Eles entraram sem entender o que estava acontecendo. O carro não está pegando. Ela disse. A bateria deve ter descarregado. E agora, o que iriam fazer? O mecânico mais próximo ficava a muitos quilômetros dali. Vamos orar juntos? Jared disse para seus pais. O pai chamou Arnoldo e os quatro oraram juntos. Jared foi muito sincero em sua oração para que o carro voltasse a funcionar. Quando terminaram, ele estava entusiasmado para saber qual seria a resposta de Deus. Podemos tentar ligar o carro? Perguntou, ansioso. Então, o pai se sentou no assento do motorista e virou a chave. O que aconteceu? O carro não pegou. Vamos orar outra vez. Jared disse confiante. A família orou novamente e mais uma vez, o pai virou a chave do carro, mas nada aconteceu. A família orou de novo, mas o carro não pegou. Jared não conseguia entender o que estava acontecendo. Correu para seu quarto e se ajoelhou. Querido Deus, por que o Senhor não atende a nossa oração? Estamos pedindo com tanta fé. Precisamos que o Senhor nos ajude. Ele estava confuso. Por que será que Deus não está respondendo? Nossas orações? Enquanto Jared orava, um vizinho foi até sua casa e consertou o carro. Então o garoto entendeu. Ele esperava que Deus consertasse o carro de um jeito. Mas Deus tinha consertado do seu próprio jeito. Deus havia respondido a oração na hora certa e da sua maneira. Jared nunca mais se esqueceu dessa história. Sempre que tinha dúvidas se Deus estava ouvindo suas orações, ele se lembrava desse dia. Deus atende as orações da sua maneira, pois ele sabe o que é melhor para nós. As ofertas do 13º sábado de 2016 ajudaram a construir a escola de medicina em que os pais do Jared são professores na Universidade Adventista, da África Central, em Ruanda. Agora, as ofertas do 12º sábado deste trimestre irão ajudar a construir casas para os professores da Universidade.